Fala galera da Pork Heart John Heist aqui Fala galera da Pork Heart 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 Fala Fala galera da Pork Heart Fala... 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E... 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 Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no Se inscreva no E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí